E a hidroxiapatita de cálcio, ela pode ser utilizada como preenchedor e ela pode ser utilizada como estimulador de colágeno apenas. Então você tem essa versatilidade, eu sou apaixonada, quem me conhece um pouquinho mais de tempo sabe o quanto eu sou apaixonada pela hidroxiapatita, porque ela nos dá muitas possibilidades, né? E a gente consegue então trabalhar contornos faciais, até a rinomodelação dá pra ser trabalhada com a hidroxiapatita também. A gente pode trabalhar com ela hiper diluída, ou seja, é um rosto que eu não posso, Nath, volumizar de jeito nenhum. Trabalha com a hidroxiapatita hiper diluída que você não vai volumizar. Técnica dependente, né? Fazendo a técnica adequada, a diluição adequada, a gente tem resultados fantásticos também. E a gente também tem a possibilidade do dual blend, né? Que é quando a gente associa a hidroxiapatita com o ácido hialurônico. E aí a gente pega as vantagens da hidroxiapatita com as vantagens do ácido hialurônico e soma tudo isso e entrega um resultado melhor ainda pros nossos pacientes. A gente consegue também, né? Como é que a gente faz então o protocolo de hidroxiapatita? A gente vai definir as áreas que a gente vai tratar, a gente vai escolher. Ah, eu vou tratar a região da bochecha, eu vou tratar a região do pescoço. Qual é a área, Nath, que eu quero tratar, né? Aí eu vou analisar no meu paciente se ele tem elastose, flacidez, se ele tem perda de firmeza dérmica, né? Vou fazer as fotos e os vídeos iniciais, vou mostrar aqui pra vocês as fotinhos que eu acho que tem que ser feitas antes. E vou explicar essa parte de planejamento numa paciente ao vivo daqui a pouquinho aqui pra vocês. E aí a gente faz então o planejamento dos vetores, marca os vetores, calcula qual é a dose que eu tenho de produto. E aí eu divido e marco lá no rostinho do meu paciente quanto eu vou colocar em cada um dos vetores. Assim eu consigo entregar o máximo de resultados pros meus pacientes.